Simbora! Está começando agora a Carreata Mais Pé-Quente do Brasil. É, agora vamos correr por Igarapé, São Joaquim de Bicas e vários bairros de Betinha. Carreata Mais Pé-Quente do Brasil começa agora. Está aqui o meu amigo Ale, o Ale está aqui, todo sorridente, está tudo felizão, olha só. Está aqui o Caminhão Vitrine e essa personagem que todo mundo ama, Ana Maria Braga. Um beijo para você, cartela com prêmio, vem dinheiro. Está aqui o meu amigo Dudu, o Dudu está aqui também, olha só o Dudu, nosso motoqueiro. É, e hoje é dia de falar de sorte, o quarto prêmio, 150 mil reais. Vamos que vamos!